Onde é que te honra? Quando o sol não pensa Mulher na cabeça E saco de cheiro A dança que é uma loucura Morena ganha meu lado Ninguém vai ficar perado Quero ver mexer futuro A dança que é uma loucura Morena ganha meu lado Ninguém vai ficar perado Oi, oi, oi Oi, oi, oi É pra quebrar Cultura vamos dançar Cultura, oi, oi, oi Oi, 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 oi Seja morrendo Não vem balançar Cultura, oi, oi Oi, oi, oi Oi, oi, oi Oi, oi, oi Oi, oi, oi